e aí pessoal que estamos colocando um sistema de gotejo aqui essa parte aqui estou colocando 33 linhas aqui estou usando o joelhinho da raiva e a gente continua mais três sistema de gotejo aqui pessoal que vem a alimentação do tubo gotejo aqui nós vamos colocar uma linha de gotejo aqui esse restante que vai ser calçado não tem aspersão nesse corredor aqui nós estamos em dúvida se a bomba vai ficar aqui o quad comando você vai ficar na casa de máquina eu queria colocar aqui mas estou aguardando agora a aprovação do cliente para ver aonde que realmente nós vamos colocar esse quad comando aqui eu vou estar pegando direto a ida do cavalete né água do condomínio não é da caixa d'água como é um jardim muito pequeno então aquele da conta vai ficar só essa parte aqui é um jardim muito pequeno então compensa vou estar usando aqui uma bombinha bcr 2010 da schneider o pessoal que já soltamos aqui o tubo gotejo falta agora só fazer a organização vai ser mais ou menos assim ó tá vendo ó essa aqui é a linha de gotejo toda aquela parte aqui também lá ficou no gotejo vamos dar sequência nesse corredor aqui nós já fizemos o acabamento aqui tem tirado aquelas pedras já foi feito o acabamento também na pedra do meife aqui nas pedra calçada aqui nós estamos parados aqui nós vamos ter que abrir um espaço aqui para levar lá naquele ponto lá que vai ser gotejo e aqui nesse vão aqui ó dessa calçada cada uma dessa que nós estamos passando um tubo de gotejo tá vendo esse desenho aqui ó muito show de bola muito show de bola estamos usando o T da conexão da rainburn pode ter para 16 milímetros né que é o T dessa mangueira própria para gotejo aí pessoal aqui já coloquemos a bomba aqui o cliente queria que colocasse ela dentro dessa caixa aqui na parede então ela vai ficar aqui ó aí tem essa tampa ali já fizemos aqui ó a parte hidráulica e agora vamos estar iniciando agora a eletro e aqui vai ficar o nosso quadro de comando aí pessoal aqui ó estou pegando direto aqui do cavalete né a água aí eu coloquei aqui uma bombinha BCR2010 da Schneider tá cara isso aqui é uma ideia muito legal uma caixa entendeu aí você coloca ali dentro aqui eu coloquei a entrada ali a saída ali ficou as nossas válvulas e em sequência aqui ficou o nosso quadro de comando muito show de bola muito show de bola olha aqui aqui é só uma coisa que eu não gosto de fazer é colocar é o sensor de chuva tá na posição dessa aqui ó certo então muito fechado mas como não tinha mais condições de colocar em outro lugar eu resolvi instalar ele aqui Mesmo assim ainda tem um lugar aberto Que consegue Ficou legal aqui Aqui nós temos Tubo de gotejo Esse tubo de gotejo dessa outra parte Eu coloquei aqui um time digital Tá vendo aqui? Então esse daqui eu deixei separado somente pro gotejo Certo? Pra ligar o gotejo Agora pra desligar Mais um, ela ficou off E pra permanecer no automático Auto off Entendeu? Agora eu vou deixar ele desligado Então isso aí É o time digital Aqui agora eu vou ligar ela Aqui eu tô usando o 12Van Que é pequeno, sem irrigação Tão vendo aqui que é só esse setor aqui Só ficou bem Um espaço pequeno Aí pessoal Aqui nós estamos finalizando já a instalação desse sistema Aqui ficou um setor E junto aqui já colocando aqui os 12Van Então aqui eu tô colocando tudo bocal do 12Van E esse sistema de gotejo Sistema de gotejo Aí desse lado de cá também colocamos aqui o sistema de gotejo Da Rainburn Da Rainburn Muito show de bola Bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E ajuda a nós nessa divulgação Então que aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau